A gente volta a falar de saúde, agora a questão da dengue. Ainda é preocupação, porque o número de casos atrizados em Paranaíba, o Alex Santos, tem mais detalhes. O mosquito Aedes aegypti ainda é motivo de preocupação aqui em Paranaíba. É que o último boletim da doença divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a cidade apresentava apenas seis casos confirmados. Mas, de acordo com o Fábio Rogério Guimarães, ordenador do controle de vetores, os números divulgados não apresentam a realidade atual do município, pois estão desatualizados. Paranaíba tem atualmente 180 notificações, que são casos suspeitos da doença. E desse total de casos notificados, 25 apresentaram resultado positivo de contaminação pelo vírus. Além disso, o Fábio Rogério também destacou que Paranaíba enfrenta uma subnotificação da doença, ou seja, são pessoas que tiveram sintomas leves e não procuraram atendimento médico. E esses casos não foram registrados. Outro fator também é a falta de inseticida, que tem prejudicado a nebulização contra o mosquito Aedes aegypti na cidade. E não há previsão também de quando irá chegar aqui na cidade. Mato Grosso do Sul tem 7.988 casos confirmados da doença. O estado é o décimo no ranking de incidência de casos prováveis para cada 100 mil habitantes. E com isso, a classificação é de alta incidência da doença. Três Lagoas é quem lidera o número de casos confirmados. Do 7.998, o município apresenta 711. Na sequência, vem a capital com 408. E em seguida, Bonito, com 373 casos. Tchau, tchau! Obrigado.